Balinhas, que eu não paro de comer, sem açúcar, nada, chocolate com proteínas, nem açúcar também, gloseiros, nem até barrinhas que você engana, ameixa, 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 claro, sem açúcar, sem açúcar. E eu trago sempre também castanhas com ameiros, que dá um açúcar bastante, a gente consegue manter energia, custa pra aguentar essa energia. Remédios, barriga de proteína, micas e sementes, chá, aqui vem umas castanhas, whey protein, gloseimas fit, chocolate de soja, sem açúcar, chiquinha, sem açúcar, alfarroba, coco. Música 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 Música